Olá, criançada! Olá, Leiturinha! Olá, Tia Lê! Olá a todos! Olá, gente! Que legal estar aqui de volta com vocês! E hoje nós iremos contar uma história, mas tão legal! Não é isso, Leiturinha? Eu quero saber qual é a história! Mas para a gente saber essa história, Dona Leiturinha, primeiro a gente vai ouvir aquela música bem legal, não é isso? Exatamente! Então vamos lá! Vamos! Vamos! Vamos lá! Vai começar! Tia Lê a história, agora vai contar! Vamos lá! Preste atenção! Que jamais ela vai sair do seu coração! Que jamais ela vai sair do seu coração! Que legal, gente! E a história de hoje é a história da Dona Baratinha! Baratinha! Isso mesmo, Leiturinha! A senhora gosta desse bicho dentro de Alê, rato, barata! É! E a Alê gosta! E vocês também aí de casa, criançada? Vocês também gostam? Tá certo! Isso mesmo! Ah, uma sandália! Não! A sandália na Dona Baratinha! E meter a sandália na barata! Não, gente! Na Baratinha de verdade, lá na sua casa, tudo bem, tá, criança? Mas essa Baratinha aqui de Tia Lê, ela é legal, tá? Então vamos ouvir essa história, Leiturinha? Vamos! Vamos! Vamos lá! Então, olha! Era uma vez, criança, Dona Baratinha, ela estava varrendo sua casa! Tu não sabe o que ela encontrou, Leiturinha! Então, aqui você vai, eu vou varrendo, pois! Ela encontrou alguma coisa, tu sabe? O quê? Lixo! Lixo! Estava varrendo? É, também! Mas ela encontrou um dinheiro, gente! Eu acho que foi meu, Tia Lê! Será que foi teu? Eu acho! Mas esse dinheiro aqui, essa moeda aqui, é uma moeda de ouro, Leiturinha! E ouro? Tu tem uma moeda de ouro? Eita, moeda de ouro! Tu tem? Tenho não! Se eu tivesse, eu comprei alguma coisa muito cara! Eu pensei que tu tinha, que eu já ia pedir também, pra tu dar pra Tia Lê! Comprava picolé! Oxe, picolé é caro, Leiturinha! Pra mim é! Não! Eu sou criança! A Tia Lê já queria que se tu tivesse, Tia Lê ia pedir assim, coisas muito caras! Um carro! Que legal! Um carro? Isso! Eita, Tia Lê! Um carro é massa! É massa, né gente? Meu irmão, você tem de brinquedo! Ah! Mas, como a gente não tem, a gente vai conquistando aos poucos, né? Isso, Leiturinha? É! Então, vamos lá pra nossa história, continuando! Vamos, vamos, vamos! A dona Baratinha, ela varreu a casa, encontrou uma moeda e ela ficou tão feliz, que ela disse, agora eu vou me casar! Vai casar? Isso! Porque ela agora tava com dinheiro, né? Aí ela agora poderia casar! Vai estudar, Baratinha! Não! A dona Baratinha queria casar, Leiturinha! Tá certo! Certo? Tá certo! E ela foi pra janela e ficou cantando! Será que ela vai cantar? Tô te esperando na janela, já! Não, Leiturinha! Não? Não, ela cantou! Quem quer, quem quer casar comigo? Será que vai aparecer alguém? Cantando desse jeito, vai não! Vai não? Vai nada! Ah, mas apareceu! Apareceu o boi, Leiturinha! O boi? Isso mesmo! O boi apareceu pra casar com a dona Baratinha! Aí a dona Baratinha foi fazer umas perguntas a ele! Ah, e como é que você faz, seu boi? Boi! Eita! Será que é assim? Aí o boi... Como é, Leiturinha? Que lama de boi! Boi! Isso mesmo, Leiturinha! Mas aí, Leiturinha, dona Baratinha, será que vai gostar do boi? Eu acho que não! Não, criança, a dona Baratinha disse, vá andando, seu rapaz! E o boi foi embora! Dona Baratinha voltou pra janela! Pra cantar aquela mesma música! Pra cantar novamente! Vamos cantar com o tia Leiturinha? É? Ó! Quem quer, quem quer, quem quer casar comigo? Casar comigo! Ah, mas aí desse jeito não vai aparecer nenhum pretendente, Leiturinha! Então eu vou cantar! Vamos lá! Quem quer, quem quer casar comigo? Isso! Aí apareceu... O gato, Leiturinha! O gato! Isso! O gato, crianças! Aí, dona Baratinha perguntou, E como é que você faz? Miau! Isso mesmo! O gato faz miau! O gato, dona Leiturinha vai gost... Dona Baratinha vai gostar do gato, Leiturinha! Miau! Não! Ela disse... Vá andando, seu rapaz! E o gato foi embora! Dona Baratinha novamente foi pra janela! E começou a cantar novamente, criança! Agora, vocês aí de casa, canta com o tia Leiturinha! Quem quer, quem quer, quem quer casar comigo? Aí, nesse momento apareceu o galo! O galo? Isso! Eita, que esse galo tá muito legal, Leiturinha! Foi justamente, criança, o que a dona Baratinha perguntou. Como é que você faz? Viu? Mas dona Baratinha não se agradou do galo! Ela disse... Vá andando, seu rapaz! E o galo foi... Embora! Embora! É muito exigente essa baratinha, viu? Essa baratinha tava muito exigente! Acho! Então, a dona Baratinha voltou pra janela e começou a cantar novamente! Como é que ela cantou, Leiturinha? Quem quer, quem quer, quem quer casar comigo? Aí, ela ouviu quando disse... Eu! Quem será dessa vez? Bode! O cachorro! O cachorro? Isso! Eu adoro cachorro! Tia Leiturinha também gosta do cachorro! Mas, será que a dona Baratinha vai gostar do cachorro, criançada? Aí, ela perguntou... E como é que você faz? Buf! 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 Isso mesmo! Foi o que o cachorro fez! A dona Baratinha olhou... Olhou novamente... Mas, aí, criançada, ela não se agradou do cachorro e mandou... Vá andando, seu rapaz! E agora, será que não vai aparecer nenhum pretendente que dona Baratinha goste? Eu acho que não! De repente, ela tá na janela e começa a cantar! Como é que ela canta? Quem quer, quem quer, quem quer casar comigo? Ai, ela escutou aquela voz! Quando disse... Eu! Eu! Quem era? Eu não sei! O rato! Lá vem rato de novo! Rato de novo! Leiturinha! Olha que ali! Tu tá o quê? Tremendo, Leiturinha! Eu não tô nem aí pra esse rato! Ah, mas esse aqui vai ser bem legal! Eu tô assim, ó! Tá certo! Aí, dona Baratinha, perguntou nele... Como é que você faz? Como é que o rato faz, Leiturinha? Ah, entendi! É, sim, bem baixinho, né? É, isso mesmo! Aí, dona Baratinha, criança! Será que ela vai se agradar do rato? Claro que não! Vai, Leiturinha! Ela se agradou do rato, criança! E ela encontrei... Aí, fez o casamento! Organizou a festa com aquela moeda, tá? Que ela encontrou! Fez aquela festa bem bonita! Chamou todos os convidados! Quando foi na hora do casamento, Leiturinha! Tu sabe o que vai acontecer? Não! O rato, criança! Que é muito guloso, né? Rato gosta de quê? De comer e assustar o povo! Comer, justamente, Leiturinha! Tu sabe o que o rato foi fazer? Não! Foi comer na panela do feijão, Leiturinha! Eita! Aí, o que aconteceu com ele? Ele comeu um bocado! Não! Não? Ele caiu dentro da panela, Leiturinha! Tu fica só rindo do coitado do rato, Leiturinha! Ele caiu, foi! Ele caiu! E? O que aconteceu com ele? Ele... E aí? Ele... Ele morreu? Justamente, Leiturinha! E dona Baratinha, gente, que estava tão feliz, porque estava no seu casamento, ficou viúva! É, né? Pelo menos não era mais solteira! É, né? Aí o rato que caiu dentro do feijão morreu! Virou uma ratalhada! Virou nada! Ele morreu! Né? É! Pois é! Não teve mais rato! Porque agora o rato era um defunto! É! Morreu, gente! E dona Baratinha ficou triste! Aí ela foi e colocou aquele véuzinho preto! De luto! Né, criançada? Tá bom? Então, essa história serve pra gente aprender que não podemos ser gulosos como rato! Você viu o que aconteceu com o rato, Leiturinha? É verdade! Né, verdade? Principalmente comendo a panela, né? Se fosse no prato! Principalmente na panela, né, criançada? Ele foi, ó! Logo justamente na panela que tinha que servir a todos os convidados! É porque tinha muito! Né, isso? Tá certo, criançada? Então, a história de dona Baratinha está chegando ao fim, tá, criançada? Né, Leiturinha? É, sim! E tia Lê, deixa pra vocês aquele beijo bem gostoso! Com sabor de quê, Leiturinha? De feijão! De feijão não, Leiturinha! Aqui o feijão tá com o rato dentro, Leiturinha! Ah, quero não! Então, com sabor de chocolate! Ah, com sabor de chocolate! Tá, criançada? Então, ó! Quem quer? Um beijo! Quem quer? Quem quer? Conta a história comigo! Tchau! Tchau!